A Junta de Freguesia de Benfica, em Lisboa, fez uma exposição com fotografias que os moradores tiraram durante a pandemia. Mais de 100 pessoas participaram nesta iniciativa. O desafio era simples, fotografar a vista da janela da própria casa, numa altura em que todos estávamos confinados. Entre pôres do sol, crianças, animais ou ruas vazias, foram muitas as imagens que chegaram à Junta de Freguesia de Benfica. Naquela necessidade que tínhamos de manter os fregueses ocupados e entretidos, surgiu a hipótese de fazermos um concurso de fotografia diferente. Diferente no sentido em que eram as pessoas confinadas em casa que nos mostrassem qual era a vista da sua janela. E assim nasceu o Benfica da sua janela. É uma perspectiva diferente de vermos as ruas de Benfica e tivemos uma participação muito interessante. Através do Facebook da Junta de Freguesia, as cerca de 100 fotografias foram a votações e foram eleitas as três melhores. O pôr do sol de Eduardo Pinto, intitulado Benfica em cores, foi o grande vencedor. Morador de Benfica há um ano. Então, durante esse processo da pandemia também, que afetou a todos, era um dia que eu estava em casa e estava realmente a trabalhar a partir de casa. e esse momento que foi realmente, vamos dizer assim, agraciado pelo arco-íris na minha janela. Então, realmente, ganhar o prêmio foi muito gratificante, mas não só. Acho que participar de uma forma geral não só desta, mas outras iniciativas que a Junta promove, isso para os moradores é muito bom. As fotografias foram expostas no Palácio Baldaia, em Benfica, para que qualquer pessoa possa ver os retratos de uma pandemia. Entre os participantes que vêm e trazem a família e os amigos, os locais, enfim, a comunidade também visita, e com bastante frequência o espaço, porque se revê naquilo que está a encontrar. Por isso tem sido uma afluência muito boa, estamos muito contentes. Devido à forte adesão, a Junta de Freguesia de Benfica pretende organizar mais iniciativas que promovam a cultura na freguesia.